A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A COMPLEM I A COMPLEM JAS A COMPLEM MONTAGNE ZDUŻE MEJ NAMIĘTNOŚCI A MAMOR BYŁO NIEZASIEDLONY A SIFONTOU Eu sou chatrpáwa? Eu? 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 Eu é a fonte de ti. Zemnon? Não! Quem é zemnon? Eu? Eu? Masmos! Ela contou de Macelle, E a Lyon, E a Oxfér. Eu? Eu? E... Frankfurt! da prudção o que você pensa? o que você percebe? A Cébile, a Santa, ela é do... 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 eu sou um filho, eu vou falar eu vou falar Não, é a França. A única coisa que eu achava, foi a felicidade. A felicidade, como eu conheço, é a felicidade. Eu pensei em Antla, e pensei que até mesmo eu, a dino gerva, a espécie de felicidade. É a Frankfurt. Até a Frankfurt. Olha... Cozinha? Toda com... Lá... Lá... E aí... Mua. E aí, Mały Drewniak. Probi, to é za darmo. Ela gotou. E aí, Mały Drewniak. Ela gotou. E aí, Mały Drewniak. Czysatr. La moza jezzelto. E aí, Mały Drewniak. Paire. E aí, Mały Drewniak.